É chegada a hora da grande bênção, dou as boas-vindas a todos aqui reunidos, no lugar e no tempo prometidos. Ó ovelhas impuras, crias do Deus humano, comei e desfrutais do banquete divino. Ó escolhido destino, nosso apóstolo e falcão, sois o escolhido, nesta hora e momento, tu que foste escolhido pela mão de Deus, nosso parente, o tão esperado e abençoado rei. Esta é a frase dita por Void, o mais misterioso membro da mão de Deus e possivelmente o maior antagonista de toda a série de Berserk. Ele é a chave de tudo e será que você sabe tudo sobre ele? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Finalmente o vídeo tão aguardado, o vídeo do líder da mão de Deus, Void, vulgarmente conhecido como Voidão aqui pelo canal. Um vídeo extremamente difícil, vocês não tem noção do quanto foi difícil fazer esse vídeo, porque tem muitas informações de Void, mas todas desconexas que levam a diversos caminhos, a diversas histórias, a diversas teorias. Mesmo assim, eu consegui reunir algum desses fragmentos e montar esse dossiê da mão de Deus. Não é o último, depois vamos ter do Fenton, eu já fiz dos outros membros, vou deixar o link dos vídeos aqui no card, já fiz de Slam, Conrad, Yubik, inclusive fiz da novel de Grumbald, contando todo o seu passado trágico, muito semelhante ao de Guts. Então, neste vídeo aqui, vamos focar em Void, o ser misterioso, o único que possui o dom de colocar a marca do sacrifício. Eu queria avisar vocês que apesar de citar bastante outros personagens, não irei detalhar muitas coisas deles, pois cada um terá seu próprio vídeo específico aonde vamos matar todas essas dúvidas. Nosso foco de hoje é Void, e incrivelmente Void seria em tese o personagem com mais possíveis ligações para se falar. Temos as citações sobre as lendas que remetem a ele, temos a entrevista de Kentaro Miura dizendo que Void é a chave de tudo, temos bons indícios, sim, mas Miura é um lazarento de mão cheia. É um gênio, mas um lazarento, porque o miserável deixou tudo tão confuso que Void se torna o personagem mais difícil de se montar o dossiê. Mas meu trabalho é juntar esses fragmentos e tenho certeza que esse vídeo vai deixar você com um nó na cabeça. Quem ele era antes de se tornar a figura mais icônica da mão de Deus? Agora com vocês, a história de Void. Void é um ser extremamente filosófico e diferente dos outros dedos da mão de Deus. Sua maneira de falar é bem mais formal e datada do que os outros membros da mão divina. Um testemunho talvez de sua idade e sabedorias superiores. Seu foco principal é o fluxo da causalidade e sua inevitabilidade. Em todas as aparições, Void sempre permanece calmo, nunca demonstrando qualquer tipo de emoção. Mesmo quando as coisas não vão de acordo com seus planos ou desafiam, abre aspas, a vontade da causalidade, fecha aspas. Ele também é o membro mais educado da mão divina, dirigindo-se ao bando do falcão como convidados de honra no momento do eclipse, em vez de tratá-los como meros sacrifícios como os outros apóstolos fizeram. Apesar de tudo isso, Void é incrivelmente manipulador. Ele usa as memórias do passado de Griffith para convencê-lo a não apenas sacrificar os seus homens, mas que também seus homens aceitariam de bom grado esse destino para promover seus próprios objetivos. Ele usa a raiva e o ciúme de Griffith em relação a Guts a seu favor, solidificando o Guts como o único obstáculo no caminho para o futuro potencial de Griffith. E não somente o Falcão Branco, pode-se também supor que ele coagiu os outros membros da mão divina que precederam Griffith a fazer o mesmo acordo, sacrificando algo que eles valorizavam para se tornarem seres maiores. Assim como os outros membros da mão de Deus, seu nome poderia ser inspirado por um livro de ficção chamado Destination Void, um romance de ficção científica de Frank Herbert de 1965, ou mesmo com o nome de John Boyd, um autor de ficção científica também muito famoso dos anos 60. Eu gosto de acreditar no último, John Boyd, simplesmente pelo fato dos outros membros serem baseados em personagens fictícios criados por um autor. John Boyd era o autor, assim como Void, que personifica com sua presença de aura e criação. Embora os membros da mão de Deus sejam todos nominalmente iguais, Void aparenta ser o mais velho deles, atua como um líder de fato no grupo. Ele é quem marca os sacrifícios feitos por almas torturadas para que eles se tornem apóstolos. Ele é o inimigo que o cavaleiro caveira busca, o guardião do portal. A história de ambos pode ser mais longa e uma história muito similar à de Guts e Griffith. A cabeça de Void apresenta um cérebro grande e exposto, olhos fechados e lábios retraídos. Seu manto e corpo parecem estar totalmente distorcidos. Um detalhe interessante é que uma figura lançada de Void mostra como seu corpo é por debaixo do manto. Na verdade, não há corpo nenhum, apenas uma espinha dorsal que suporta o seu cérebro. Se analisarmos, é a representação perfeita de um altar para o seu cérebro. Ele também tem notavelmente seis dedos em cada mão. Um detalhe curioso, na Bíblia temos uma passagem onde é citado que uma pessoa de seis dedos é descendente dos gigantes. Estes últimos, descendentes diretos dos anjos caídos. E quais os poderes Void possui? Bom, além da manipulação mental, Void também pode ver o design da causalidade. Mas apenas de uma forma que limita sua onisciência. Isso permite que ele preveja quase todas as possibilidades e influencie o curso dos eventos para garantir que uma possibilidade se torne uma realidade. Ele também pode manipular o espaço, como quando muda a direção do ataque recebido pelo cavaleiro caveira. E por último, o grande destaque do seu leque de poderes, a marca do sacrifício. Void é o único membro da mão divina que é visto administrando a marca do sacrifício, marcando a alma dos infligidos como a marca que compare todos os tipos de criaturas caídas a matá-los em uma oferenda. Esta habilidade é geralmente usada como meio de criar um apóstolo de uma alma torturada que adquiriu um berrelite. Na fusão do mundo astral, sua imagem foi a mais enigmática. Sua manifestação plena durante o evento é a imagem gigantesca de um cérebro. Seu maior potencial, sua sabedoria. Uma coisa interessante e que se escurecermos a imagem, apenas um quadrado permanece claro. Como uma janela ou um portal, se lembrem que o cavaleiro caveira já o chamou de guardião do portal. Isso aconteceu no capítulo 80, quando Zod o impede de entrar no vórtice do eclipse. Ele chamou o Void de o guardião do portal. O fato dessa imagem mostrar seu poder máximo, sua sabedoria, como uma janela ou um portal, pode estar diretamente ligada ao nascimento de Void. E é dela que vamos falar agora. Void é um livro fechado. Podemos tentar ler suas entrelinhas, mas a verdade ainda não pode ser conectada. Nossa história parte do Homem Sábio, o homem citado pelo padre Mosgos no capítulo 138. A lenda diz que esse sábio foi aprisionado na torre pelo rei Geiseric, onde o forçou a diversos tipos de torturas, mas devido a sua forte convicção, Deus o ouviu e enviou um anjo para salvar. Podemos assumir que Void foi o primeiro humano a se tornar o membro da mão divina, e que talvez ele era o homem sábio que Geiseric aprisionou. Nesta primeira linha de raciocínio, vamos teorizar como ele poderia ter se tornado um deus sem o berrelite carmesim, porque os outros membros da mão de deus, cada um dos dedos, fizeram o ritual e possuíam o berrelite. Para explicar isso, podemos usar uma citação de Shirk, que explicou como usuários de magia podem viajar para níveis mais profundos do mundo astral, mas que ninguém nunca retornou dessas partes mais profundas, o abismo. Enquanto o sábio estava preso e sendo torturado, foi quando apareceu o primeiro anjo. Aqui uma curiosidade, algumas traduções para português, aparece Mosgos dizendo alguns anjos salvaram o sábio. No inglês e no japonês é citado apenas um anjo aparecendo na torre, ou seja, um, não alguns. E esse anjo poderia ser nada mais, nada menos do que a projeção astral do sábio em direção ao mundo astral. Ele acabou indo muito fundo e foi onde ele conheceu o deus do abismo. E talvez um acordo direto com ele tenha acontecido para ele nascer como o primeiro membro da mão divina. Esta teoria negaria a teoria do ciclo de que haveria membros anteriores da mão divina, que aparentemente desapareceram depois que Void nasceu. Mas como não temos qualquer indício de ter um ciclo da mão divina na história, vamos nos ater aos fatos do que aconteceu mil anos atrás. Agora ficam perguntas no ar. Por que o sábio foi preso? Por que a cidade de Geiseric foi destruída? E se não houve eclipse, como temos aqueles corpos com as marcas do sacrifício na cidade afundada? Primeiro vamos falar que não houve um eclipse ou sacrifício como o que já vimos acontecer. Compare os cadáveres na parte inferior da torre de Midland, no capítulo 53. As consequências do eclipse, a novel de Grunberg ou mesmo a esposa do conde, todos receberam a estigma em lugares aleatórios, no pescoço, no rosto, no peito, além de serem mortos de forma violenta. As pessoas que morreram há mil anos na capital do rei Geiseric, não parecem ter sido sacrificadas em uma cerimônia no estilo eclipse. Seus cadáveres não estão parcialmente comidos ou dilacerados. E todos eles foram marcados no mesmo lugar, na testa. O que nos dá indícios, talvez, de um culto ou uma seita. Pra mim, o sábio era o líder desse culto. E vou um pouco mais longe pra teorizar que talvez esse culto possa ser a origem da Santa Sé. Mas, enfim, as marcas do sacrifício foram auto-infligidas por esses seguidores. O sábio planejava algo maior. Talvez a junção do mundo astral com o mundo físico. Geiseric o impediu, o prendeu e o enviou a Albion. Mas o seu culto não foi parado em sua cidade. Geiseric descobriu os planos do sábio e o prendeu. Seu culto e seus planos maiores contra a humanidade continuaram. O que torna tudo mais cheio de mistérios é como a cidade de Geiseric foi destruída. Ainda no capítulo 53, nos foi explicado que a capital do rei Geiseric foi destruída pela vinda de 4 ou 5 anjos. O que muitos ligaram a God Hand. Eu vou para um caminho oposto. Eu aposto que esses anjos eram os reis elementais. E por que? Nos foi explicado que a capital foi dizimada por raios e grandes terremotos. Isso soa como algo que a God Hand faria? Eu duvido muito. Vimos os poderes dos God Hand durante o eclipse ou em outras aparições deles. Relâmpagos e grandes terremotos soa como algo que os reis elementais ou outros espíritos elementais fariam. 4 ou 5 anjos? Bem, como podemos explicar isso? Os 4 anjos que destruíram a cidade poderiam ter sido os reis elementais tentando impedir que Void ascendesse sua humanidade novamente. E com isso teríamos 4 reis elementais e Void batalhando. Fechando a lenda dos 5 anjos que afundaram a cidade. Da mesma forma que ligam Void ao sábio, ligam o cavaleiro caveira a Geiseric. Flora tem ligações com o cavaleiro caveira e pode ter sido Flora a ter ajudado Geiseric durante a queda da cidade. Ela pode ser a responsável por invocar os 4 reis elementais para parar o caos. Afinal, tudo já estava perdido por conta do culto e o renascimento do sábio como Void. Histórias e lendas são confusas e se perdem no tempo. Então a destruição da cidade ocorreu desse embate entre as 5 entidades. A cidade estava perdida devido ao culto criado pelo sábio e as emanações negativas eram tantas que atraíram espíritos malignos. No fim, ela teve que ser destruída. Isso formou a lenda de que devido aos excessos e luxúrias do imperador, 4 ou 5 anjos o puniram. Talvez devido aos planos do homem sábio e seu culto crescente, Geiseric tenha o mandado prender. Seus servos serviram para o que seria o primeiro sacrifício, por isso as marcas todas localizadas no mesmo lugar, em suas testas, como uma seita. Esse foi o primeiro ritual do sacrifício. A loucura foi instaurada na cidade. O sábio conseguiu com seu conhecimento e sabedoria alcançar os planos mais profundos do abismo e com isso trazer a personificação daquele que seria Void. Ali foi seu nascimento. E por isso, a lenda citada por Mosgos é dito que um anjo veio salvar o sábio. Talvez o seu OD, sendo aceito pelo Deus do abismo, o transformou. Seu nascimento é diferente dos demais apóstolos. Sem marcas de sacrifícios, sem berrelites ou eclipses. Ele usou sua sabedoria para tornar seu culto um catalisador máximo para acessar as piores emoções da humanidade, se tornando seu porta-voz. Temos uma outra variação que talvez o sábio, ao alcançar o abismo, encontrou apenas caos. Pensamos que talvez existia naquele momento um conglomerado do lado negro das emoções do subconsciente humano. Sem forma. Apenas uma massa dessa energia. Talvez o sábio conseguiu poder suficiente para reunir essa massa e transformar em algo. Algo que talvez deforma as linhas do destino. O Deus do abismo. Por que o sábio fez isso, ainda é um mistério. E a pergunta é, poderia existir algo ou alguém que pode quebrar essa prisão inconsciente e bater de frente com o destino? Bem, sim. Talvez tenha alguém, sim. Há outras teorias em que alguns acham que o sábio, na verdade, era o Cavaleiro Caveira e Void era Geyseric. Ou mesmo a lenda que fiz da mão divina ser um ciclo. As possibilidades são muitas. Miura disse, Void é a chave, o resto eu deixo na mão dos leitores. Então ele deixa totalmente aberto para você teorizar. É muito complicado. Talvez a analogia perfeita que acho para responder por que Void é a chave de tudo. É usar os jogos da série Souls. Hidetaka Miyazaki, criador da série, teve fortes influências de Berserk. Miura não foi nenhum consultor dos jogos. Mas eles se encontraram algumas vezes. E Miyazaki deve ter pego alguns detalhes para compor o seu enredo. Basicamente, a série Souls fala sobre a luta da humanidade para manter a chama primordial. A primeira chama acesa. E evitar que uma era de escuridão venha caso ela se apague. Essa luta dura eras, milênios. Reinos surgiram e caíram. Todos para manter o desejo do fogo. Mas no final, por mais que lutem com isso, a chama se extingue. No fim de tudo, a era da escuridão é adiável, mas não inevitável. Compare a escuridão com o destino. Berserk gira em torno das amarras do destino e seu controle sobre a humanidade. Void é o emissário do destino. A chave para manter o controle e concretizar a vinda da era de escuridão. A profecia e o fim da chama, o nascimento do rei. O Falcão das Trevas. E é isso galera, esse é o dossiê de Void. Um dos personagens mais misteriosos. Esse vídeo deu muito trabalho, vocês não tem noção. Porque é muito difícil juntar os cacos da história do sábio de rei Geyseric. Para compor o enredo de Void. São infinitas possibilidades. Talvez tenha sido um ciclo antes da mão divina. Talvez os cinco anjos fossem mesmo realmente outros membros que não foram citados ainda. Mas eu vou nessa direção de que o sábio seria Void renascendo. E temos ali uma batalha entre os reis elementais contra esse ser poderosíssimo que estava emergindo e indo em direção a cidade de Geyseric. Só um detalhe interessante. Albion e Midland, a cidade de Geyseric, estão em pontos totalmente diferentes. Aonde o sábio foi preso na torre de Albion. Um anjo foi visitar. Na cidade do rei Geyseric, tivemos quatro ou cinco que destruíram a cidade. Então, como disse Miura. Fica por conta de vocês agora para teorizarem. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto eu gostei de fazer. Não vai terminar. Vamos ter Fento na sequência. Depois vou entrar, talvez, falando dos personagens do novo bando do Falcão. Enfim, vamos falar de todos aí. Todos os personagens fazer um dossiê para cada um deles descobrir mais sobre os mistérios de Berserk. Galera, muito obrigado por assistirem. Se você curtiu, compartilha esse vídeo. Manda o like aí. Até os próximos vídeos. Valeu. E fui.